Então, gente, eu ia ficar quietinha na minha, como eu prometi pra mim mesma, mas tá passando dos limites. Hoje saiu uma matéria mais a fundo sobre esse assunto que tá acontecendo, que todo mundo sabe. E eu tô sendo atacada três vezes mais. E agora eu resolvi falar e não vou ficar mais quieta porque eu não tô mais aguentando isso. Então, vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem milhares de pessoas que estão falando que eu sou o pivor da separação de... Anitta e Ludmila não se falarem mais. Gente, pelo amor de Deus, acordem pra vida. Quem sou eu pra fazer Ludmila e Anitta parar de se falar? Acordem pra vida. A única coisa que eu fiz foi defender a minha namorada porque eu sei que ela tem 100% de certeza, de razão. Eu sei porque eu convivo e, infelizmente, tem assuntos que eu não posso falar, que não me convém falar porque não é de respeito a mim. Mas eu sei que ela tem razão e eu vou defender ela, meu amor, com unhas e dentes. Sempre que eu puder e eu ver coisa errada, eu vou falar. Mas não vem colocar... Gente, pelo amor de Deus, empatia. Empatia. Não vem me atacar, não vem falar que... Ah, Bruna, você é aproveitadora, você... Não, eu não sou. Eu só fui defender a minha namorada porque eu sei, porque eu vejo que ela tá certa. E não vem vocês achando que vocês vão me diminuir e falando... Ah, Bruna, porque você só vai ser conhecida só apenas como namorada da Ludmila. Ah, Bruna, você só ganhou fome por causa da Ludmila. Meu amor, eu tenho orgulho de falar isso. Orgulho. Eu bato no peito e falo... Sim, eu sou namorada dela. E vocês não vão me diminuir por causa disso, não, meu amor. Jamais, eu sou namorada dela, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tenho orgulho. E por que eu decidi me pronunciar? Por quê? Mais uma vez eu acordei com um bando de gente me atacando. Me atacando, falando... Bruna, me esculachando. Aí eu fui lá ver, né? Aí eu vi um site de fofoca no qual a dona passou a noite anterior numa festinha cheia de famosos. Com certeza deve ter rolado uma fofocaiada do caramba. Quando eu acordo, bum. Nossa, uma matéria exclusivamente pra mim. Meu Deus do céu, né? Nossa. Meu Deus. E eu fiquei sem entender o porquê que essa mulher tava me atacando daquele jeito. Falando um bando de bobeira, um bando de mentira de mim. Aí a Ludmila me lembrou que ela atacou muito a gente. Ela veio ameaçar quando a gente não tava pronta pra assumir o nosso namoro. No meio das nossas férias. No final, ela acabou com as nossas férias. Acabou. Ouçam esse áudio aqui. Oi, me conta. Me falaram que você tá namorando com uma pessoa bem famosa. Eu estou juntando as evidências. Queria saber se é verdade. Se você não quiser que eu solte, eu não solto. Mas eu tô pertinho de cravar a nota, hein? Agora vocês imaginam. Vocês que são gays, lésbicas, sabem o quanto é difícil isso. O quanto é difícil você expor isso. O quanto é difícil você falar da sua orientação sexual. Pois bem. A gente tava no meio das nossas férias e ela começou a me ameaçar. Mandando eu falar. Ah, tá. Você quer que... É... Fala se é verdade ou não. E eu não... Ela ficou puta porque tu não respondeu ela, pô. Exatamente. Eu não queria falar. Eu não tava pronta. Imagina o quanto é difícil. A Ludmilla é uma figura pública. A gente não sabia como o povo ia reagir. A gente... Era muito difícil isso pra gente. Muito. A gente mais do que ninguém queria falar. Só que a gente tinha medo. E ela ameaçando, ameaçando. E ela chegou a dar a matéria. Só que ela deu de um jeito que não dava pra entender. Pois bem. O maior... Eu acho pra mim. O que deixou ela mais... Então, eu acho que tá mais do que na cara o motivo que ela não gosta de mim, né? E... Então, gente. Com isso, eu espero que de coração vocês não acreditem no que esses sites de fofoca falam. Porque... Nossa, vocês não fazem ideia do que acontece por trás. É tanta coisa. Parem de ficar atacando as pessoas que vocês não têm certeza do que tá acontecendo. Isso é muito ruim. Muito ruim. É uma injustiça tremenda. Mas eu acredito em Deus. Eu sei que um dia vocês vão vir aqui me pedir desculpa por toda essa injustiça que vocês estão fazendo comigo. Eu tenho certeza.